Nós estamos percebendo que a humanidade, ela é capaz de se autodestruir se ela não cuidar da sua casa, que é o planeta Terra. Esse rio Taquari, eu fico imaginando quantos benefícios ele trouxe para essa região. Quantas vezes essa região se desenvolveu em função das águas desse rio. Como é que, de repente, um enchente que não tinha uma previsão ainda, medida, que levou tanta gente, que estragou tanta coisa, que destruiu tanta coisa que vocês levaram décadas para construir. E tudo que é, do ponto de vista material, a gente reconstrói. A gente reconstrói os prejuízos que os empresários tiveram, a gente reconstrói o prejuízo que os pequenos produtores tiveram, a gente reconstrói as casas, o asfalto. A gente só não reconstrói a vida das pessoas que foram. Quando eu falo de morte, eu falo com conhecimento de cada, porque eu perdi minha primeira mulher com dois anos de casado. Eu levantei de manhã, fui no hospital para buscar a minha mulher e o filho. Naquele tempo, a gente não sabia com antecedência se era menino ou menina. Eu levei uma malinha com roupa de menino e roupa de menino e chega lá, estava a mãe e o filho morto. Depois, vocês acompanharam a perda da marida por um AVC. Então, eu sei que a dor da morte, eu nunca peço para ninguém esquecer. A gente não pode e não deve esquecer as pessoas que a gente amava e as pessoas que a gente continua amando, porque se for. E assim, o dom da vida continua e nunca se perde. É isso que a gente tem que acreditar, para a gente não sofrer mais do que a própria morte faz a gente sofrer. E assim, o dom da vida continua e nunca se perde.